Começou hoje o calendário de pagamento do IPTU em Rio Preto. Quem pagar em cota única garante 5% de desconto, mas o contribuinte também pode parcelar em até 10 vezes. Os carnês podem ser acessados na página da Prefeitura de Rio Preto na internet, riopreto.sp.gov.br. O contribuinte pode acessar a página para consultar e imprimir a cota única, que garante o desconto de 5%, mas o pagamento precisa ser feito ainda hoje. O IPTU também pode ser parcelado em 10 vezes sem desconto, com o primeiro vencimento também para hoje. Todo o dinheiro arrecadado com o IPTU fica no município e é destinado à promoção de melhorias e manutenção do funcionamento de diversos serviços públicos, como nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.